Na linha do bom entendimento e do diálogo com o sindicato e os servidores e servidoras da Prefeitura de Ouro Preto, o Executivo está concedendo a recomposição salarial dos nossos funcionários, nos termos da legislação e com a devida autorização do Tribunal de Contas do Estado. Nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas que nos autorizou a fazer a recomposição salarial, ou seja, as perdas que o funcionalismo teve em decorrência da inflação. Então, fizemos essa autorização e mantivemos, como sempre, o bom diálogo com o sindicato, que tem ainda uma lista de outros entendimentos com o Executivo e que serão também levados a bom termo, porque precisamos valorizar os servidores e servidoras do município. Estamos vendo agora na área da saúde, por exemplo, os servidores prestando a melhor contribuição ao povo orupretando, se desdobrando e enfrentando as dificuldades da Covid para que nós tenhamos uma saúde nota 10, o mesmo na educação, o mesmo nos mais variados setores da Prefeitura e, por isso, essa recomposição é justa e necessária.